Saudações, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo. Comigo, Cabo Edson. 31 de agosto foi marcado pela Convenção Partidária do PP, Partido Progressista, e o PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Evento esse que chancelou a candidatura majoritária com o doutor Ronaldo Dias a prefeito e a policial militar Raquel do Proerte, por Taboão da Serra. Esse acontecimento consolidou também os candidatos à vereança nesse município. Marquei, Raquel, uma convenção numa segunda-feira. Sabe por que numa segunda-feira? Para mostrar realmente quem são aquelas pessoas que têm garra, determinação e vontade de poder vir aqui e prestigiar. Porque aqui ninguém recebe salário de prefeitura. Aqui ninguém está obrigado a vir aqui realmente no nosso evento hoje. Olha essa jovem aqui, olha essa lente. Subiu com uma dificuldade, passou numa consulta médica agora há pouco, veio, tem uma dor terrível no joelho dela, tá, gente? Veio aqui e falou, não, viu, eu vou aqui para te prestigiar. Aleluia. Olha o compromisso a responsabilidade que nós temos assumido aqui nessa cidade. Quantas pessoas são marginalizadas com problemas como o da salente que ela tem aqui hoje? Quantas pessoas passam realmente e acabam morrendo? Porque ela falta realmente com barro dentro da saúde? Será que se você for uma pessoa realmente humana, que você tem um coração dentro, não uma pedra de gelo realmente, você não vai sensibilizar para esses problemas para o ano da serra? Autoridades e convidados testemunharam e parabenizaram mais esse ato democrático. Parabéns, Dr. Ronaldo. Parabéns, Policial Militar Raquel do Croete. Parabéns, Taboanda Certo. Parabéns, Policial Militar Raquel do Croete. Parabéns, Policial Militar Raquel do Croete. Obrigado.